Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h47 do dia 7 de 8 de 2024, o vídeo da organização como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal, lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas aqui no canal, com preço pago, data paga e por aí vai, portfólio aberto, etc. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicativo de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem é negativo para o portfólio, um volume de ok para fraco, está isso em grande parte, imagino eu, porque a gente está aí para ter uma sequência de vários resultados, tem bastante gente tentando adivinhar como vão vir os resultados, hoje, por exemplo, tem Casas Bahia divulgando o resultado depois do dia de negociação, do pregão, e a gente ontem teve uma queda, se não me engano, de coisa perto de 10%, um pouco acima de 10% no fechamento de Casas Bahia, e acho que isso vem muito ali, pilhado pela tentativa de adivinhar como é que vai ser o resultado e como é que o mercado vai receber o resultado, não só de Casas Bahia, porque agora começa uma bateria de vários e vários resultados, hoje, amanhã e sexta-feira, se não me engano, ainda tem alguma coisa. Acontecimentos, a gente tem a Vale com o Giant Venture, com o Apollo, que vai fazer pagamento de 600 milhões de dólares por 50% dessa JV no Oriente Médio, a Raia Drogazil com troca de CEO e presidente do conselho, não vejo condições de avaliar o quão positivo, não é o movimento, mas é uma troca, então é possível que tenha algum nível de mudança em direcionamento ou que a troca já tenha sido feita com base em tentativa de mudança no direcionamento esperada pelos controladores. A Oi vai tentar nova rodada para a venda da unidade de cliente de fibra, depois do fracasso dessa última tentativa, onde eles receberam uma proposta de 1 bilhão com um proponente apenas e eles esperavam 7 pontos alguma coisa bi pela unidade. Volto a lembrar aqui, não existe chance de prever resultado, não tem como você prever o que a operação vai ter de resultado operacional financeiro quando eu penso médio e longo prazo e isso sendo levado em consideração, não faz sentido ficar tomando decisão com base em tentativa de adivinhar como é que virá o resultado. Então eu acho que vale a pena nesse momento focar nas partes que a gente consegue controlar, que é o que a gente vê de efetivamente evidência empírica no mercado. A gente tem o aquecimento das operações no canal, para quem quiser ver, onde eu coloco justamente o que eu espero com base em efetivamente o que dá para prever para os resultados do segundo trimestre de 2024, o vídeo está lá para quem quiser dar uma olhada. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Cogna, Saí, Multi, Antiga Multilaser, Minerva, MRV, Odontoprev, Pets, Dux, Zemp, XP, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a avança da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nos shorts e reels, especialmente comentando os resultados no dia de hoje. Valeu galera, beijão! Tchau! Tchau!